Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha só pra mim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha só pra mim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha só pra mim Ilumina este céu Pro luar não ter mais fim Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha A CIDADE NO BRASIL